Música Menina levou, vendendo batom, foi piso pro Joe Mas lembro na praça, pode canal, com boca no sol Acabou os irmãos de tanta quebrada, sabotagem Mãe analiso, veja agora o que eu fiz analiso Branco, preto, nido, resposta em caro ridículo Veja se confisco, mundo submense eu adquiro Alívio, paz para os meus filhos na decente Atenciosamente eu sigo em frente, é tipo assim Regenerado, delinquente, lado pro green Não sou o Muhammad, tenho sim os pitbulls por mim Sem catelar, de verdade já, por meus irmãos me representei Todo verde na mente ok, não desandei, eu me peguei, eu me dediquei Também conheço o povo, de samba, RJ, BH, machada, porto Soldado e um fiel de origem louco, nada bom Não pico pelo jogo, sou fã ou contra fogo Mas vale uma fab, nem um qualquer no bolso é medo Rasa de desemprego é sofrimento, lamento Vai ser demais, vou viver sem paz pra dar veneno Nas ruas, falta duas, é bombinho, um isqueiro O itinerário do puteiro é o Brasil brasileiro Se flutaram, as portas se fecharam Quem rima tá aqui, quem não rima pode adversário Tipo o Jagu, o Sui, o Shabu, Mequim Até lá, liberdade já polui o baianinho Se liga na fita, nas otadas, estou maquinado no morro Falaram que pode tirar, esconde-se em pau, peça de socorro Mas abre o olho, o cara pinholho É sempre o mano dos nossos inimigos Meu, tem asta, marca, brisa, também tem moto Suca no meu bairro, floteiro, não deixe rastro Comentaram sim, fotei no convívio, todos os banheiros do bairro Meu berro pego, meu filho na fé, minha viva, meu filho na fé, vou seguir Deus me livre, nome dele, eu não tiro, meu negro, não fico, não brinco, nem mosco Nego, só vejo desse troço, do pobre, eu canto com ódio Hoje do céu, não pode ser real, que é medo das ruas Não joga fácil, tipo invasor, é o tenebroso Fogo contra fogo, Lúcio fala o louco, o corvo Eu sou maloqueiro, eu sou E lá voei o Joe, é um, dois, pra pegar Então, polícia, sai do pé Pra meu alívio, eu quero um beck Mais uma vez, me chame quem provoca a zica Sou maloqueiro, eu sou E lá voei o Joe, é um, dois, pra pegar Então, polícia, sai do pé Assim Minha levão, primeiro batom, fofisco de homenagem na praça Bote que eu não, covo que eu não sou uma pepe de mão De toda quebrada, sabotagem, me analiso, vejo agora Confira, analiso, branco, preto, unido, resposta em cara, ridículo Vez, eu se confisco Mundo submisso, eu adquiro Alívio, passar os meus cíveis, a decente Atriciosamente, eu sigo em frente, é tipo assim Regenerado, delíquo, eu te lavo pro vim Não sou um rabo, tenho sim, os pitipo por mim De zona oeste a capão, de leste a região Norte oeste é tipo canal, ha É embaçado, meu ladrão Que eu não aboquei, não Revala, se eu existo, é treta, porque eu vi Joe, saiu, eu não dançou, cansou, dançou Eu vi colô, bola de meia, não tenho isqueia Só não vou bem, eu sou cilindros Do que, do que, mas eu Deus é Mary Jane, me feste Os 16 que se iludirem, perde a fé Vai muita vez assim que é Sink e Dinambé Trapano e super homem que também se esquece Tinha um monte de gai, não lembra a igreja O bagulho é asbreja, é cobiça Polícia, as mágoas, os deixa Joe, nós possuiou, foi por saco Ficou embaçado, é ninguém briga, é embaçado Eu embaço, na história várias vezes eu faço hits Não sou muita treta É você lembra, bate cabeça e zica Que curte é da família, ha Ladrão, procedia, não se arrisca Corrida não, é um sim sobre o clean No rap eu sou terror, domino o Emre, ha Shaquilhane, eu lembro da Fina do meu mar Tipo um morse na vida, do que me o estou bem Verdade, brawl, Moscou tá cruel Que me temeu, o medo vem do céu Como foi cruel de arrecadão, é tudo cléu Pô vela do fel, eu sou pobrela Pra que é possível, que é pra lá Que demorou, tem bebendo demais, se envolve Se não me viu, tô sapatinho, tio, tô sempre na maior Guerreiro, ano só, saborecei, sacadão Foi bem levado às vezes, eu não vou, chico Quem pisa na malote, eu sei que dava dó Quem for lá no canal, pro Clemson me ver Além da rua, é rude pra você aprender Proceder, pra vencer, pra crescer, prevalecer Sou maloqueiro, eu sou E lá vou eu, Joe, é um dois Pra pegar, então a polícia sai do pé Pra meu alívio, eu quero um bag Mais uma vez, me chame, quem provoca é o zica Sou maloqueiro, eu sou E lá vou eu, Joe, é um dois Pra pegar, então a polícia sai do pé